Sua vaquinha. Mas o que ele falou? O que ele falou? Sua vaquinha. Quem comprou? Quem comprou? Gente, vamos falar sobre golpes e golpistas? Ladrona, golpista. Porque hoje em dia, quem não recebe uma tentativa de golpe, né? No meu celular é o dia inteiro, gente. Eu já tive até que silenciar chamadas no meu celular porque eu não aguento mais, é golpe o dia inteiro ganhando caminhão de prêmios, avião de prêmios, celular, casa, tudo. Já ganhei toda coisa. Salário. Eu só não fui buscar. E, obviamente, são golpes, né, gente? Os golpes hoje, eles estão se atualizando sempre em tempo real. Os golpistas estão mais profissionais, tem central de atendimento de golpistas. E aí, o que aconteceu recentemente? Sabendo disso, como muita gente já sabe, né? Afinal de contas, normalmente, quem cai nesses golpes, principalmente, são pessoas de mais idade, né, gente? Ou, às vezes, desatentas, né? Não estão tão acostumadas com tecnologia, acabam caindo. E aí, o que essa diva aqui fez, gente? A Jess Andrade, ela simplesmente deu um golpe no golpista. Ela enrolou o golpista, não uma só, mas várias vezes. Porque, assim como eu, eu acho que ela deve receber muitas ligações de golpista. Só que, diferente de mim, gente, o que ela faz? Ela atende. Ela não atende, como ela liga para o número que eles informam para você ligar, né, para você tomar o seu golpe. Só que aí, o que ela faz? Ela luta contra o sistema dos golpes, enrolando o golpista por muito tempo. Até o golpista perder a paciência. É que ela transforma o golpe em uma coisa boa, que é conteúdo para o TikTok dela, né? Exatamente. E ela fez isso várias vezes, gente. É tão perfeito, porque dá um prazer de ver o golpista sendo enrolado. Vamos ver o que ela fez aqui, ó. O dia que eu paguei de maluca no golpista, até ele se estressar e me xingar. O cara, às vezes, lá em Bangu, né, gente? Trabalhando com o celular escondido. Trabalhando. Alô! Alô, tudo bem? Quem é? Diga. Eu sou o Miguel, tudo bem? Falo aqui do central de cancelamento do Banco da Ciclédia e tenho contato... Não tô bem, não. Não tô bem, não. Não tô bem, não. Você falou que alguém comprou no meu cartão. Eu amo, gente, que ela se entrega tanto à atuação, que tá ouvindo apenas o áudio dela, mas ela tem a expressão facial também. Apesar dele não estar vendo a expressão facial dela, ela atua também com a face, né? Ela tá num personagem completo. Eu amo quem responde, quem fala assim, ah, tudo bem? E a pessoa fala, não. Não, tem a mulher da nossa academia, né? Que todo dia a gente pergunta, ela, tô péssima! Aí eu falo, ah, então tá tudo bem, né? Então tá tudo certo. Sim, correto. Fizeram uma compra, tudo bem? E ela está em análise. Quem comprou? Quem comprou? Quem comprou? Quem comprou? Volta. Ela se entrega, né, nessa parte. É, o golpista. Ah, fizeram uma compra no seu cartão. Quem comprou? Quem? Me diga. Me diga agora. Me fala agora que eu vou fazer picadinho. Eu vou fazer picadinho. Fizeram uma compra, tudo bem? E ela está em análise. Quem comprou? Quem comprou? Imagina o golpista se segurando pra nuir. O golpista pensando, meu Deus, isso daí é louca. Nossa, o golpista já deve estar arrependido, já. Ô, minha senhora. Eu preciso acreditar comigo? Por que essa alteração? O golpista já pedindo educação. Ô, minha senhora, não precisa acreditar comigo. Só tô tentando te dar um golpe, nada demais. Não, eu quero saber quem foi que comprou no meu cartão. Olha, a compra foi feita em um Samsung S21. Tem na localização de Porto Alegre. Eu não tenho esse celular. Ela ficando estressada, gente, isso é uma entrega ao personagem tão grande. Ele nem tá vendo. A mãozinha se finge de raiva. Não tem como é que a pessoa vai ter calma numa situação dessa, seu Miguel. Quantos anos você tem? Diga. Diga. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Onde é que você mora? Gente, o golpista se sentindo ofendido. Gente, temos que ter empatia com o golpista. Gente, o golpista liga para dar um golpe e está se sentindo ofendido pelo tratamento. Onde vamos parar nesse país? Você não tem noção do que é a vida de uma pessoa pobre, não. Você não tem noção, não. A pessoa ainda tem um cartão clonado, clonado, já não tem um limite no cartão. Foi quanto? Diga. Minha senhora, calma, minha senhora. Eu vou te ajudar. Como é que eu vou ter... Como é que eu vou ter... Como é que eu vou... Eu vou ter calma, como? Eu vou ter calma. Imagina. Por que ele não tá passando na cabeça dele? Pensando, Jesus, essa mulher vai infartar. Vai ser difícil essa, porque essa dele vai ter que se acalmar antes de eu conseguir concretizar o golpe. Até para ele passar a perna nela. Ela ainda tá pensando, meu Deus, essa mulher precisa respirar um pouco. Vamos fazer o cancelamento dessa conta. Concele! 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 Tá dando até vontade de começar a atender algumas ligações de golpes. Gravar também. Calma, calma. Calma, calma. A senhora está me dando tempo. Eu nem consegui. Eu vou continuar a atender mesmo. Fale! 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 Fale, Miguel. Fale! Senhora, se eu não tomo remédio controlado. Tom! Tom! Que isso? Que que é isso? A pergunta? Ele saiu, perdeu... Não, saiu da casinha. Saiu da casinha. Como que ele pergunta? Não, mas você tem que se manter profissional ao golpe também. Você vai perguntar se a pessoa toma remédio controlado. Que isso, minha senhora? Aí também não, né? As pessoas no chat falando. Olha o estigma. É, gente. Olha o estigma. Cuidado com o estigma. Minha senhora, eu não estou entendendo. Ela segurando pra não correr nenhuma ligação. Eu estou entendendo. Caralho, você é PCD? Você tem algum problema? Você se foda. Você é PCD? Gente, que horror. Ah, mas tudo bem que o golpista provavelmente já está na cadeia mesmo, né? Então não tem problema. Eu quero ver ela falando quem foi de novo. Ele falou que alguém comprou no meu cartão. Sim, correto. Fizeram uma compra, tudo bem? Ela está em análise. Quem comprou? Quem comprou? Ai, perfeição. Ariane, uma vez meu pai quase caiu em um golpe. Até assou carne esperando o primo dele que estava a caminho e o pneu furou. E precisava de 500 reais pra arrumar. Nossa, coitado, gente. Esse vídeo dessa menina é tão maravilhoso, gente, que ela postou um conteúdo extra. A preparação do personagem. Vocês acreditam? Ah, pra ela saber como é que ela ia encenar o personagem. Porque o golpe é tão profissional que eles têm até uma música de espera. Enquanto ela liga, né? Porque você recebe a mensagem falando que a sua compra foi aprovada. Se você não reconhece, ligue pro número tal. E eles fazem todo o teatro, né? Ah, eles fazem o teatro e eles te fazem esperar pra falar com eles. Pra parecer um banco mesmo, né? Pra parecer que é real. E aí, durante a musiquinha tocando, ela vai preparando o personagem. Até porque dizem que enquanto a musiquinha tá rolando, o golpista consegue ouvir. Gabriela, fui golpista. Os streamings ainda estão no cartão do meu ex. Olha, meu Deus. O app avisou que precisa cadastrar outro porque venceu. Ele abandonou o gato comigo, então ok. Nossa, foi que horrível. Olha a preparação do personagem enquanto toca a musiquinha. Eu, por favor, aguarde ser atendido. Minha Nossa Senhora. Meu pai amado, meu Deus. É, ela tá falando isso porque ela acha que eles estão escutando? Então, é porque dizem que até em telemarketing, muitas vezes quando tá tocando a musiquinha, a pessoa consegue ouvir. Ah, é? Uhum. Então, eles escutam a gente falando? Eu acho que em alguns casos, sim. Às vezes, telemarketing foi que uma vez telemarketing ligou aqui em casa que você morreu de... Não, não foi isso. É porque uma vez, gente, o Guigo, ele acha que todas as ligações pra ele são golpe também. Né, o robô. Hã? Acho que todas as ligações. Não, não. Esses dias no telemarketing ligou aqui em casa e eu falei alguma coisa. Ai, não lembro o que eu falei, que você morreu de mim. Ah, foi você. Não, quero saber. Era um robô. Você gritou. Eu escutei o Guigo gritando lá no escritório. Não, quero saber. Eu falei, que é isso? O Guigo tava assim, oh, cancene, 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 cancene. Eu dei um berro com o robô, mas foi muito espontâneo. Eu não aguentava mais o robô me ligando. Eu falei, não quero. Eu dei um berro. E teve uma vez que era uma ligação real e importante que a gente tinha recebido no celular do Guigo, porque fizeram a entrega da nossa máquina de lavar em outro endereço. Aí o Guigo pegou, gente. Mas isso dá contexto. Eu recebia muita ligação de telemarketing todo dia. Aí eu comecei a atender todas elas falando espanhol. Porque eu atendia e a pessoa já desligava, porque a pessoa achava que não era eu, entendeu? Ou ligação muda, né? Ou ligação muda. Aí o Guigo recebeu a ligação pra falar que a nossa máquina de lavar tinha sido entregue em outro endereço. E o cara do prédio, que recebeu errado, pegou nosso contato e ligou pra gente. Pra falar, olha, sua máquina de lavar foi entregue no meu prédio. Tadinho. Aí o Guigo atendeu e falou, olá. Fala. Era uma ligação super importante. E o Guigo, olá. Era um assunto sério, super sério. Super sério. Mas adivinha quem é que comprou a máquina e botou pra entregar no endereço errado? Não botei. Não botei. A gente conferiu depois. É porque eles mandaram no endereço, o nosso endereço anterior, por engano, mas eu botei o certo. Foi? Foi. Eu não lembro disso. Não? Foi. Tanto é que na máquina tava... Ah, sei lá. Posso continuar? Pode. Situação! Como é que pode? Eu vou ligar pra gerente aqui e mandar uma mensagem no WhatsApp. Foi você, Ana Lins. Você mexeu no meu cartão. Diga se você mexeu no meu cartão. Olha, o Guigo piso tá ouvindo tudo. Diga se você quer mexer no meu cartão. Diga. Sua chamada é a primeira da fila. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Gente, mas então ela ficou muito tempo no personagem. Ela foi basicamente a Lady Gaga incorporando a Patrícia. Aham, e um minuto de espera. E tem mais, tá, gente? Porque tem outro vídeo dela atendendo outra ligação de golpe. Ai, que bom. Porque hoje em dia é uma coisa normal, né, gente? É golpe o dia inteiro, a gente já nem se importa mais, né? Não sei se vocês é assim também. Conta aí se é também. Esse daqui, o dia que o golpista me humilhou e me fez sair do personagem. Entrão de cancelamento e bloqueio. Cooperativa se crer de Tiago Leveira. Quem foi que fez isso aí, hein? No meu celular, no meu cartão. Quem foi? Quem foi? Eu tô... Entendi. Quem foi que fez isso aí no meu cartão? Diga. Eu tô... A senhora tem algum problema? O cara já começou, a senhora tem algum problema? E ele fala com uma... Uma voz, calma. Agora, antes da gente continuar esse vídeo, gente, eu vou mostrar pra vocês. Porque a voz do golpista deixou os internautas com tesão. É desejo. Vocês acreditam nisso? As pessoas, nos comentários, atiçadas só de ouvir a voz do golpista. Olha aqui, ó. A voz dele, um dark romance batendo na porta. Gente. Nossa, e essa voz? Ai, quero saber o arroba dele. Que isso, gente? Pode isso, tesão no golpista? Rafael, eu tenho zero paciência com golpes. Normalmente eu atendo só pra gemer. Ai, desligaram pra gritar. Problema de quem? Problema de quem? Problema de quem? Eu tô pronto pra esfaquear. Eu quero esfaquear. Eu tô pronto pra esfaquear. Como assim? Quem tiver feito. O quê? Eu quero esfaquear quem fez. Você quer fazer o quê? Esfaquear. Você vai esfaquear o quê? Quem fez? Quem fez com o meu cartão? Quem passou? Não sei. Eu tô aqui pra cancelar. A senhora quer cancelar? Cancele logo isso aí. Cancele. A senhora tá achando que a senhora tá falando com quem? Gente. Ela poderia responder, né? Com o golpista. É com isso que eu acho que eu tô falando. O pessoal mandando emojis de faca no chat. Olha a faca. Sua vaquinha. O que é que ele falou? O que é que ele falou? Sua vaquinha. Sua vaquinha. A cara dela. E ele falando em câmera lenta. Os comentários, gente. As ofensas. Ela tá falando com quem? Hein? Sua vaquinha. É o quê? Sua vaquinha. Você acha que você tá falando com quem? Com quem é o quê? Com quem é o quê? Sua prostituta. Vai tomar no seu corpo. Puta barata. É o quê, rapaz? Ela tá sem saber o que falar. Gente, quebrou o personagem dela. Ela não tem nem o que dizer. Ela não sabe o que falar mais. Quebrou o personagem. Ela tá até perplexa. Ela não sabe como continuar. Eu que eu sou a prostituta. Tenha vergonha, rapaz. Vai tomar no seu... Falando desse jeito com a senhora. Falando desse jeito com a senhora. Você tá carente, sim. Falando desse jeito com a senhora de idade, rapaz. Eles estão doidos. Agora se buscaram. Agora se buscaram. Gente, eu tô chocado. Que isso, gente. Olha, estão se chamando os golpistas de misóginos. Mas sim, gente, são, né? Mas eles já têm tantos problemas, né? Pra resolver. É apenas mais um só. Aline, locutor golpista. A Liz Pessoa falou em defesa dele. Ela disse que queria esfaquear ele indiretamente. E a Luiz Araújo queria muito ser xingada por ele com essa voz sexy. I can fix him. Ela pode dar um jeito nele. Ela pode resolver a vida dele. Gente, esse daqui já começa com a cara do personagem, ó. O personagem dela tinha que ir pra televisão. As emissoras estão perdendo esse personagem. Ela já tá incorporada já. Já tá. Ela já tá no espírito, ó. Nem começou. A gente já vê a entrega. Essa compra está... Ela se encontra... Ah, mulher agora? Parece que é. Ou seja, mulheres também podem dar golpes. Mulheres também são golpistas. Compra de quê? Compra... Compra de quê? Eu não comprei... Eu não comprei nada, não. Eu não comprei essas coisas na internet, não. Não tô ouvindo o que que essa tá falando. É, a voz dela tá alta. Mas o que interessa é ela, né? Ela é a estrela. Eu sou o evento, meu amor. Eu sou o evento. Tá aí, só foi você que mexeu no meu cartão. Não, eu tô perguntando aqui. A menina, se foi ela que mexeu no meu cartão. Moça, não tô... Não tem... A golpista riu, você viu? Olha, o Nesta tu falou. Dar golpe é para todos. Não tem distinção. Para todos. Cadê a golpista rindo? Nossa, não tô... Não tem... Não tem... Nada de rir, não. Oi? Moça... Moça, olha aí logo. Tá, senhora. Eu pedi para a senhora guardar, que eu vou fazer o cancelamento da conta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não foi a senhora que fez a conta, né? Moça, eu não sei nem mexer nisso. Moça, tá só eu e a menina aqui. Tá, senhora. A cara dela. A cara dela. Como pode isso? Tem, eu tenho aqui no celular. Ah, gente, enfim, para quem quiser ver mais, vejam lá, porque tem mais gente tomando golpe e mais gente conversando com o golpista, como um cara aqui, que ele foi também fazer essa ali mesmo tipo de ligação, mas ele, ele passa o quê? Um feedback para o golpista. Olha, como pode melhorar. Uma forma de aprimorar o trabalho dele, porque não tá legal o golpe. E olha só quem tá de volta, o Jornal Metrópole. O Metrópole. E sim, ele, gente. Sua chamada é A1. Aguarde. Como que pode? Tem até coisa de espera, gente. Que ódio. E nunca acontece isso, sua chamada é A1. Nunca fui um. Para falar com um atendente. Por favor, aguarde ser atendido. Centrado, segurança e monitoramento antifraude no bank para a tarde. Parece muito a voz do que levantou tesão nos internautas. Parece, parece. Olha, falando nisso, olha, a Luana Pupi disse, pessoas com tesão na voz do golpista vão ver a cara do indivíduo igualzinho o Bolsonaro. Boa tarde. Eu me chamo Júlio César. Faço parte do setor técnico de segurança de fraude no bank. Tudo bem com o senhor? Tudo certo. Perfeito. Informa que nossa ligação, ela segue sendo gravada e monitorada por questão de segurança e acabou de ser girado o número de protocolos. Se eu gostaria de anotar... Ah, gente, me deu vontade de comer uma pizza de protocols. Realmente que com a activity. eu gostaria de receber no final do nosso atendimento. Pode ser no final do atendimento. Melhor. Até o... O código. Eu odeio, não há raiva esse negócio de protocolo. O pior de tudo é que ninguém nunca anota, né? Tem vezes que eu precisei do protocolo para falar do atendimento que eu tive. Quem disse que eu tenho? Não tenho, não anotei. Ou foi comigo que a pessoa pediu para repetir o protocolo? Nossa, foi com você. Foi comigo, né? Eu esqueci das coisas. Nossa, essa foi maldita. Nossa, mas essa pessoa foi escrota também, viu? Várias vezes... Eu falei, aham, anotei sim. Repete ele para mim, então, por favor. Aí eu falei, olá, que tal? E várias vezes eu fingi que eu estava anotando. Eu falei, aham, aham. Eu fingi também. Eu fingi também. Só que ela pediu para repetir. Eu aprendi da pior forma possível que tem que anotar, porque uma vez eu precisei dessas maldições, desses números de protocolo, e eu não tinha. Bem, eu darei continuidade a sua atendimento e tal. Peço apenas que o senhor me explique detalhadamente qual foi a ligação de segurança que o senhor recebeu em seu celular. Não, mas calma aí. Foi vocês que me ligaram. Não, não fui eu que te liguei. Foi a nossa central te informando de alguma coisa que seria uma ligação de alerta. Aí sim o senhor pediu para transferir para o atendente. Começou um clima estranho entre o golpista e o golpeado. O senhor me explique o que que falou na ligação antes de transferir para mim para que aí sim eu possa prosseguir com o seu atendimento e localizar seu cadastro aqui no nosso sistema. Não, mas não faz sentido isso aí. Vocês têm que mudar o jeito do golpe. Tipo, ninguém vai entender dessa forma. Tipo, tu liga falando que alguém comprou e depois você precisa falar o que o outro falou. É, por isso que é muito burro porque não fui eu que te liguei. Falei o robô, filho. Ele ainda falou o nome. Não, mas eu acho que colocou o Rodolfo ali mas eu acho que ele falou robô. Ah. Não fui eu que te liguei. Foi o robô. Eu entendi, Rodolfo. Ou seja, ele permaneceu dentro do personagem porém ainda assim xingando o... O cliente de burro. O cliente de burro. O futuro golpeado de burro. E realmente, gente, olha ele passou um bom feedback para o golpista porque esse golpe não está... Fazendo sentido. Não está fazendo sentido. Nem para quem vai tomar o golpe está fazendo sentido. Até ali essa pessoa falou aqui, ó. Quantos protocolos são necessários para resolver um problema. Gente, esse negócio de protocolo é protocolo para tudo. E o que você faz com esses números de protocolo depois? Então, tem uma vez que eu precisei desses números de protocolo. Porque eu precisava provar era para assistência técnica de alguma coisa. Eu precisava provar que eu já tinha entrado em contato para valer o meu pedido de assistência técnica do meu notebook. Quem disse que eu tinha? E eu tinha entrado em contato. Mas quem disse que eu tinha um protocolo? Os golpistas, gente, estão ficando mais atrevidos mais grosseiros, sabe? Estão xingando, estão humilhando as pessoas como a gente já viu aqui. Como foi o caso dessa aqui também. E assim, gente, não foi essa que brigou com a mulher do avião? Eu ia te perguntar isso. Eu pensei que você soubesse. Eu acho que foi ela que brigou com a mulher do avião. Você vê que as pessoas começam a repetir aqui, né? Começam a voltar. Você também foi vítima de um golpe. Uma tentativa de... E o golpista também não foi dos mais educados. Gente, está rolando um golpe da Nubank. Muito do mal feito. E graças a Deus eu assisto TikTok. Um cara acabou de me ligar falando assim, a sua... Metrópolis de novo, né, gente? E a Patrícia Lely? O que ela tem a dizer? Quando eles ligam é um atendimento eletrônico. Daí ele fala assim, bom dia. Estamos entrando em contato para confirmar a compra no valor de mil, lalalalala, nas Casas Bahia. Para saber mais se isso é transferido para um atendente, digite dois. Pensa se tentaram passar um golpe nela falando assim, estamos trocando o seu assento de uma criança. Você agora vai sentar ao lado do banheiro para que uma criança você possa sentar na janela. Caso você não aceite que essa criança troque de lugar com você, passe os dados do seu cartão. E para quem não está entendendo, tem que assistir um vídeo que nós já postamos aqui que tinha essa mesma mulher, gente, que ela brigou com a mulher que não queria trocar de assento no avião com uma criança, tá? É golpe trocar de assento no avião. É um tipo de golpe. Aí você vai, digita dois, aí um cara fala com você, Oi, fulano de tal, boa tarde. Só que aí eu atendi dando risada porque eu já tinha visto o vídeo aqui no TikTok de que isso é golpe da Nubank, mas a Nubank não tem nada a ver com isso. Ele me xingou de vagabunda. Porque atendeu rindo. Você acredita? Gente, o cara falou assim, eu falei, alô, tipo, dando risada, ele falou, o que, vagabunda? E desligou o telefone. Vocês não acreditam? E eu fui chamada de vagabunda por um golpista. Ai, que chocada. Mas, com o alerta aí, gente, mandou mensagem, ele ligou pra vocês falando que vocês fizeram uma compra nas casas Bahia no valor de mil e pouco, na Nubank, que é pra você confirmar? Não confirma, desliga. Enfim, gente, sempre que acontecer com vocês alguma coisa do tipo, vamos nos lembrar que você tem que entrar em contato diretamente com os números de contato do seu banco, conferindo o cartão do seu banco e não acreditar que qualquer outra ligação de números desconhecidos é o seu banco te pedindo informações pessoais pra você também não cair no golpe. Porque esses golpes, eles te pegam num momento de desespero. Quem foi? Castelo, 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 castelo! Eu vou dar uma facada. Ai, eu vou esfaquear. Eu quero esfaquear. Então, fiquem atentos aí, porque senão daqui a pouco vai ser você querendo esfaquear também, tá? Não caiam em golpes, tá, gente? Porque se você parar pra pensar um pouquinho, você percebe. Mas ele te pega num momento, assim, de estresse que você quer esfaquear alguém.